vou deixar na descrição pra vocês com desconto que eu consegui pra vocês que eu utilizo onde ele pode maximizar seus ganhos porque você vai conseguir ter acesso a mais ferramentas que ninguém tem como preços justos de graham que é uma ferramenta fantástica pra você saber o preço que você deve pagar uma ação um check list by hold que vai te ajudar muito gerenciador de carteiras lista de small caps que são empresas que têm potencial de crescimento e grande lucro criação de metas rancos de ações agenda de dividendos startups com captação aberta e muito mais então se você quer levar esse jogo de ganhar dinheiro com ações a sério vale muito a pena o link está na descrição aproveita lá